Vinícius Perobelli, qual foi o maior desafio em dirigir O Beijo no Asfalto? É bom lembrar aqui que estamos falando aí do Fernando Montenegro, Lázaro Ramos, Débora Falabella. Você sabe que eu nunca me senti dirigindo assim, ou um ator, não posso dizer que eu dirigi a Fernando. Eles chegaram lá, são profissionais, eles sabem o que fazer. Eu só indico o que eu estou querendo fazer, como que eu vou filmar e depois é com eles. O grande barato para mim em dirigir é o meu diálogo com o ator, porque eu exerço isso há muito tempo. O que ajuda? Às vezes o ator está preso numa coisa que não está funcionando e às vezes você dá um toque, porque você se vê naquela situação, mas você enxerga uma saída. Porque você está calmo, você está longe, você está como espectadora.